E a hora dele aqui no programa e a gente escolheu o vermelho, porque o vermelho orna conosco! Hoje a gente mudou de cenário, quando eu entrei e vi esse fundo vermelho, eu falei pra ela, vai, eu quero gravar ali hoje. Mas acabou o vermelho, né, Pedro? Acho que ele dá um destaque legal pro produto. É, não, a gente achou que esses produtos aqui mereciam um destaque especial. Começando, ó, por essa peça, que é uma peça icônica da Pedro Taígo Atelier. Que é o Angel. Gente, vocês não sabem o que é ter um Angel. Ele é muito gostoso, assim, e nessa cor em especial ele é um cobre envelhecido. Então ele tem um fundo preto, o fundo pode ser no nude também. Então no nude a gente chama de nude gold, que daí ele fica, enfim, fica um pouquinho mais neutro também. Não, e é impressionante, não é, Pedro, como os nossos hábitos mudaram depois da pandemia. E hoje a gente não abre mão de um conforto, não é? É. E com certeza o tênis veio pra ficar na nossa vida. E de preferência que ele seja um tênis super estiloso e que seja um Angel. E ele, como ele é todo forrado em pelica, ele fica um sapato muito macio. Muito. E em questão térmica, assim, impermeabilidade também, ele consegue chegar até neve. E a gente se sente arrumada com ele, não é? Ah, ele é chique, é um tênis de piton. Eu adoro misturar os meus Angel. Graças a Deus, eu posso ter os meus, né? Os meus. É tão bonito a gente dizer isso. Mas eu adoro misturar os meus com alfaiataria, com terno. Ah, ele vai com tudo. Ele vai com tudo, com tudo. E é um tênis de piton. Não tem como não tá bem. Não tem como não tá bonito, né? Não tem como não tá bem. E daí se a gente coloca uma bolsa como essa aqui, que essa aqui é uma nusca. Ela é muito legal, né? Ela é maisada, não é? Ela é muito bacana, ó, gente. Porque cabe a vida aqui dentro. Ela tem um bocal bem legal, pra quem gosta de aberturas mais largas. Enfim, depois vamos dar um zoom. E ela tem uns bolsinhos laterais bem gostosos. Não, ela é uma bolsa super funcional. Cabe tudo aqui dentro. E o acabamento dela é muito bonito. As ferragens dão um destaque legal pra peça. Ela tem um acabamento bem nobre. Pedro, e a nusca só sai nesse tamanho? Ou ela pode sair menor? A nusca é tamanho único, tá? Ela tem essa proporção. O que a gente pode fazer é fazer um jogo de cores. Eu gosto de fazer ela bicolor. Normalmente eu costumo fazer as alças e a lateral aqui. Que é uma característica do teu trabalho, né, Pedro? Esses dias eu fiz uma toda dourada. Ela era, na frente ela era um rosê, parecia com o do Angel, só que ele era um fundo natural com rosê. E todas as alças com as laterais em ouro. Ouro, ouro. Então ficou bem, também uma proposta legal. Fica legal em preto e branco, preto e natural. Quem quer uma cor mais diferente, fica bonito. Por exemplo, botar um off-white com azul marinho. Dá pra fazer umas cores... Fica maravilhoso, não é? Fica meio neve. Mas o Pedro trouxe a preta justamente pra mostrar pra vocês que as peças do Pedro também podem ser peças, assim, mais clássicas. Nossa, eu acho que eu nunca tinha trazido nada preto. Não, assim, total. É, toda preta eu nunca tinha trazido. Então achei importante a gente destacar essa peça, assim. Ela é bacana, eu acho que é leve. Ela é uma bolsa que não é pesada, ela é semi-estruturada. Então acho que vai bem com tudo. Não, e se tu quer investir numa única bolsa, numa estação, essa aqui é perfeita. É, pra vida toda. Ela vai a qualquer lugar, né? E no verão também dá pra usar bem tranquilo. Eu não vejo problema em usar preto no verão. Ah, eu uso direto preto no verão. Tem gente que não curte, mas eu não vejo... Foi isso o tempo, né? Foi isso o tempo, mas eu não vejo problema. Eu vou te dizer que eu nem separo mais o meu guarda-roupa por estação. Sim, tu conseguiu fazer um combo. Eu consegui, eu uso peças de verão no inverno com uma peça, eu acho muito mais prática. É verdade, mistura. E a mesma coisa eu acho que vale para os acessórios, principalmente calçados e bolsas. O Pedro tem uma loja incrível na Doutor Timóteo, número Pedro. 4, 7, 1. Tem estacionamento do lado da conhecidíssima Churrascaria Santo Antônio, não é? E você pode pedir uma peça especial, exatamente como você quer, da cor que você quer. E tem que ir lá me visitar. Tem que ir lá me visitar, tem que conhecer a loja. A loja está bonita demais para ficar só no Instagram. Acho que tem que me visitar, tem que tomar café comigo. Pedrinho, semana que vem a gente vai mostrar uma bolsa maravilhosa num marrom, né? Nossa, vocês vão amar. Incrível, né? Vocês vão amar, ela é muito bonita. Então, aguardem que semana que vem tem uma bolsa linda para vocês verem.